Rapaz, há quanto tempo que eu não vejo isso aqui, cara Não, não é o ciclista na calçada não, porque isso aqui eu vejo todo dia Mais uma roda cheia de CD, olha lá Caramba, a gente fazia isso quando era moleque Metia um monte de CD e DVD na roda da bike O bicho ficava brilhando, igual o tal dele ali, olha Caraca, que nostalgia O que que rolou? O que aconteceu? Não, acho que não, ele tá com cuidado, mas eu não sei Ele não falou nada, que era nem Falei só pra ajudar Pode querer Fez sua parte Ela avisou que provavelmente o pneu do cara estaria furado Mas ela acha que ele não entendeu E agora? Direita, esquerda, por cima, por baixo O que que eu faço? Ai meu Deus Ai 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 Quando a gentileza se encontra com a gentileza Valeu, obrigado Eu quis dar a preferência porque ela parou, ela olhou De complicado é quando a pessoa já entra de vez Sem olhar, né? Mas eu fiz questão de dar a preferência Porque ela parou, ela olhou, né? Fez o correto por segurança pra ela mesmo Legal Quando a gente perguntar uma vantagem De ir pro trabalho de bike Você responde isso aqui, ó Aponta isso aqui, ó Trânsito Rapaziada, ele vai chegar atrasado no trabalho, ó Trânsito tá intenso Eu não tenho trânsito na ciclovia Qual a vantagem que eu tenho? Vou chegar até mais cedo do que o previsto Vantagens Mobilidade é isso O bonitão que passou aqui, véi Nem se importou com o pé 10 atravessando Celularzinho, pá É bravo É bravo Eu não tenho trânsito na ciclovia